Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem E hoje a gente vai falar de cronograma capilar para iniciantes Se você quer saber o que é isso, é só continuar assistindo Gente, hoje eu vim fazer um vídeo que foi até sugestão de uma prima minha, a Karen Um beijo, Karen Que assim, eu sempre fiz cronograma capilar e eu nunca comentei com vocês aqui Assim, pelo menos nunca fiz um vídeo específico falando do meu cronograma capilar, né? Então eu falei assim, meu, por que eu nunca falei sobre isso? Ela disse, olha, isso seria interessante para o seu blog, por que você não fala? E assim, só de a gente falar cronograma capilar, as pessoas pensam Nossa, mas o que é isso, né? O que significa? Para que serve? Então eu vim aqui dar umas dicas para vocês do que é o cronograma Como que funciona e o que pode trazer de benefício para vocês Mesmo antes, quando eu tinha o cabelo escuro, eu sempre fiz o cronograma capilar Porque o nosso cabelo, ele precisa de algumas coisas que são muito importantes E você seguindo uma regrinha, é igual quando você vai na academia, sabe? Que quando você começa, você tem que seguir a série, certo? Aí depois você vai mudando, é a mesma coisa Existe uma tabela oficial do cronograma capilar Nessa tabela, eu vou deixar para vocês, vou passar a imagem aí para vocês Essa tabela do cronograma capilar Essa tabela oficial, ela baseia-se na seguinte forma Que você tem que lavar os seus cabelos e passar a máscara correta em determinados dias Então no período de um mês No período de um mês, você vai fazer da seguinte forma Você vai fazer uma hidratação, outra hidratação e uma nutrição Isso na primeira semana Então você vai lavar a cabeça três vezes por semana, segunda, quarta e sexta Aí você vai fazer na segunda hidratação Na quarta hidratação Na sexta nutrição, tá? E aí na segunda semana você vai fazer hidratação, hidratação e nutrição Igual a primeira semana Na terceira semana você vai fazer hidratação, hidratação e reconstrução E na quarta semana você faz de novo Hidratação, hidratação e nutrição Essa é a tabela oficial Mas você não precisa seguir essa tabela Você não tem necessariamente seguir da forma que é original Essa é a oficial, né? Tanto que a minha eu sigo de maneira diferente No meu cabelo eu faço um revezamento Então eu não sigo exatamente esse cronograma Mas aí você faz com que o seu cabelo precisa mais Se ele tá precisando de mais hidratação Então você faz duas vezes hidratação e uma nutrição Se ele tá precisando de reconstrução É nisso que você tem que tomar cuidado Porque a reconstrução ela é baseada em queratina E se você colocar uma carga muito grande de queratina no seu cabelo Ele vai começar a quebrar Ele vai começar a... Ao invés de hidratar você vai danificar o seu cabelo Então é muito importante que você tenha pelo menos uma regrinha Por mais que não seja igual a original Então pra que que serve o cronograma capilar? Ele serve pra reestruturar o cabelo novamente Por causa das químicas, chapinhas, babyliss, alisamento Tudo que nós fazemos ele perde Água, nutrientes, ele perde os óleos Ele perde várias coisas Então pra que serve o cronograma capilar? Pra devolver todas as propriedades que o cabelo tinha Então quais são as etapas do cronograma capilar? Nós temos a hidratação, a nutrição e a reconstrução São três etapas Pra que serve cada uma? A hidratação, ele tem os ingredientes como Ativos naturais, como frutos e frutas e ervas O seu efeito nos cabelos Ele traz o cabelo mais... Ele deixa o cabelo mais macio e desembaraçado E o que realmente ele faz? Ele repõe a água perdida do cabelo Então quando você for procurar uma máscara de hidratação Normalmente ela vem escrito hidratação E você pode ver que os ativos que tem nela São realmente frutos, frutas O que tem na composição dela sempre são frutos, frutas, ervas É sempre assim Então você vai ver lá na máscara escrito hidratação na frente Tá? Agora as máscaras de nutrição Elas... O ingrediente delas são óleos, vitaminas, manteigas, cereais e vegetais Qual o seu efeito? Reduz o volume, evita o frizz e devolve o brilho do cabelo O que ele realmente faz? Repõe os nutrientes perdidos e ajuda a segurar a água dentro do fio Então assim, um é consequência do outro Hidratando você vai pôr a água Quando você nutre você vai repor os óleos E você vai fazer com que o cabelo segure aquela água que você tá hidratando Entendeu? Então um é sequência do outro E a reconstrução A reconstrução, ela é... Os ingredientes dela são queratinas Com todas as suas derivações e colágeno O seu efeito Ele aumenta a resistência, selas cutículas Fazendo secar mais rápido e acabando com a porosidade dos fios Sabe quando o cabelo tá bem poroso? Então é a hora de reconstruir o cabelo, tá? O que ele realmente faz? Ele reestrutura a fipra capilar Restaurando a sua parte interna Então pra que que tudo isso serve? Então são três etapas que você tem que seguir Pra você devolver a saúde dos seus cabelos Isso que é importante Ele vai devolver saúde pros seus cabelos, tá? Então agora que a gente já falou um pouquinho Eu já expliquei um pouquinho como que é esse cronograma capilar Eu vou dar algumas opções de cremes Que nós encontramos em farmácias, em mercados Coisas fáceis de encontrar Pra você começar o seu cronograma capilar São assim, coisas que você realmente já passou várias vezes Você já até usou e você não sabia que você poderia usar eles Pra um cronograma capilar Então agora nós vamos começar falando Quais os produtos que vocês podem usar no cronograma capilar de vocês Eu sempre indico que você tem que usar um shampoo Até anti-resíduos se você tiver Eu uso alguns shampoos neutros, com pH neutro Pra que isso ajude na hidratação Na reconstrução, na nutrição que eu vou fazer Então eu trouxe aqui dois shampoos Que são indicados pra isso, tá? Então esse aqui é o Recarga Natural Pureza e Refrescância da Seda Ele é super baratinho Eu pago em média R$7,00 nele E ele é incrível Ele limpa profundamente os cabelos pra receber uma máscara Então esse aqui é um dos indicados Pro cronograma capilar para iniciantes E esse segundo aqui também é indicado Que é o Pantene Brilho Extremo, tá? Então esses dois shampozinhos aqui Eles são transparentes, como vocês podem ver E isso ajuda a limpar o couro cabeludo Ajuda com que realmente ele prepare o cabelo Pra receber as máscaras, tá? Como eu faço, tá? Então sempre antes da hidratação, da nutrição, da reconstrução A primeira lavagem de shampoo eu uso esses Aí quando eu vou fazer a minha hidratação O que que eu faço? Eu venho, cada um faz de uma forma, tá? Isso dá certo pra mim, nos meus cabelos Então é o que eu indico Eu venho com esse shampoo aqui Que é o shampoo da Tressemé Novo Tecnologia Avançada e Hidratação Profunda Esse shampoo, então o que que eu faço? Eu lavo com um desses dois shampozinhos aqui A primeira lavagem Eu lavo novamente com esse shampoo Eu lavo com esse shampoo aqui Tá? Normalmente lavo os cabelos E aí eu venho com essa máscara aqui Essa máscara da Tressemé de hidratação profunda Essa aqui E eu coloco um pouquinho de Bepantol Que ele também ajuda a hidratar os cabelos Então eu faço aquela misturinha Coloco umas duas colheres Meia tampinha de Bepantol Faço a misturinha Coloco no cabelo Coloco a touca térmica Deixo 20 minutos E tiro esse produto do meu cabelo Eu tiro todo o excesso de água do cabelo Dentro do chuveiro mesmo Não sei se é que é na toalha Mas vai tirando todo o excesso de água do cabelo Tira todo o produto E aí quando ele tá sem nada de produto Eu venho aqui com o condicionador Esse condicionador que hidrata profundo É a hidratação profunda da Tressemé E aí eu acabo o meu tratamento ali dentro do banho Passo esse daqui E aí terminou a parte de hidratação Aí depois eu vou secar, escovar o cabelo Fazer todo o procedimento que nós fazemos depois do cabelo Mas esse é o dia que eu faço a hidratação Essa hidratação é uma hidratação simples Pra quem está iniciando no cronograma capilar No dia de nutrição Aí eu faço de outra forma Na nutrição Entre alguns produtinhos Que auxiliam demais na reposição de óleos do cabelo Pra quem conhece o óleo de coco Ele é super indicado nessa fase do cronograma capilar Algumas pessoas têm dificuldade de encontrar o óleo de coco Então eu trouxe aqui uma opção Um óleo? Sério? Você vai colocar óleo de cozinha no cabelo? Não, eu vou colocar azeite extra virgem Esse azeite pode ser utilizado nos cabelos Sim, tá? Então você pode fazer a humectação Então o que você vai fazer? Você vai passar esse óleo nos cabelos Você vai pegar machinha por machinha E vai passando nos cabelos Fazendo a humectação no cabelo Você pode deixar meia hora Até duas horas no cabelo Com esse óleo aqui Você pode deixar ele agindo no cabelo E depois você vai fazer os outros passos Da sua nutrição, tá? Esse óleo aqui Você vai passar O seu cabelo vai chupar todo esse óleo Mas ele não vai fazer Vai trazer oleosidade pra raiz do seu cabelo Ele apenas vai devolver os óleos Que o seu cabelo precisa, tá? Então aí você vê o que você vai fazer No dia de nutrição Você vai fazer a humectação com esse aqui Depois eu vou fazer um vídeo ensinando Como que eu faço a minha humectação Mostro pra vocês aqui, tá bom? Mas aí você faz a humectação com o óleo Aí depois, quando você for tirar Você utiliza um desses dois champuzinhos aqui Primeiramente Pra tirar todo aquele excesso do óleo Aí você vai vir com o shampoo Nesse caso é o shampoo de nutrição Esse da Dove Eu utilizo E lavo, faço aquela espuma Até tirar todo o excesso de óleo Que tem no meu cabelo Tirei tudo com esse daqui Aí eu vou com a máscara De nutrição da Dove também Essa máscara é super consistente É uma delícia, tá? E eu coloco ela Passo em todo o cabelo Coloco a touca térmica Deixo 20 minutos E aí eu tiro Depois que eu tirei o produto do cabelo Eu venho com um condicionador pra selar Venho com esse condicionador aqui Que ele é Regenerate Nutrition da Dove também Nutrição Passo ele por último E aí depois eu vou fazer meus passos também De secar, escovar Como eu faço nos outros dias também Mas esse é o passo a passo Do dia de nutrição Para o dia de reconstrução É muito importante tomar cuidado Por quê? Você não pode fazer com que o seu cabelo Tenha queratina demais Porque nesse caso É muito extremo Se você colocar queratina a mais O seu cabelo vai quebrar E vai ficar muito pior do que ele tava antes Então a reconstrução Ela é recomendada de 15 a 15 dias Quando o cabelo está muito ruim E quando o cabelo já está bem É uma vez por mês É isso mesmo Você vai falar Não, meu cabelo tá horrível Mas você deve usar uma vez por mês Porque queratina em excesso Ele estraga o cabelo Tá? Então como que eu faço no dia Da minha queratinização Da minha reconstrução Eu vou lá Eu utilizo um dos dois champuzinhos também Que eu já indiquei várias vezes aqui Tá? Esse shampoo aqui da Eu7 Ele é shampoo reconstituinte Tá? Ele tem queratina na composição dele É micro queratina Tá? E ele é maravilhoso Esse shampoo Eu já usei ele Já mostrei várias vezes aqui no canal Ele é maravilhoso Para o dia de reconstrução Então você vai passar primeiramente Esse aqui de reconstrução E você vai passar o shampoo neutro E depois passa ele Aí você lavou os cabelos Aí você vai vir Com essa máscara aqui Essa máscara é a máscara De tratamento intensivo Creme de tratamento Com micro queratina Esse daqui Você vai passar no seu cabelo Aí você vai passar ele Vai deixar 20 minutos Ele agindo no cabelo Quando você tirar o cabelo Você vai tirar todo o excesso de creme Não pode ficar nada de creme Nada, 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 nada Aí você vai pegar E você vai passar Queratina Isso aqui Essa queratina É da Alphaline Queratina líquida Essa daqui Você vai fazer Nas mexinhas do cabelo Você vai passando Você borrifa assim E vai passando Não pode passar em excesso Então você borrifa um pouco Passa no cabelo Acabou aqui Borrifa mais um pouquinho E passa no cabelo Esse você vai deixar no cabelo Então você terminou de utilizar A queratina Você deixa ele agindo Ali uns 10 minutinhos E aí você vai fazer A escova e a chapinha Você vai fazer os dois Porque a queratina Ela é ativa com o calor Então você tem que fazer A chapinha e a escova Para que ela realmente Tenha ação nos seus cabelos E aí terminou também O processo de reconstrução Gente Eu sei que é muita informação Mas eu tentei explicar O mais detalhadamente possível Mas eu vou gravar alguns vídeos Separadamente De dia de hidratação Dia de nutrição E dia de reconstrução Vou gravar também A ubertação E a queratina E a queratina E ação caseira Vou gravar tudo Para vocês Então daqui para frente Vão ter alguns vídeos Relacionados a cabelos Se vocês estiverem gostando Desses vídeos Relacionados a cabelos Clique bastante em gostei Para eu saber Que vocês estão gostando Para eu continuar Gravando esses vídeos Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou responder Tudo para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Para mim Se gostou muito Compartilhe o vídeo Nossa, mostra para as amigas Gente, vocês viram isso aqui? O cronograma capilar Para iniciante Fala para todo mundo Vem assistir, tá bom? E se você ainda não é inscrito Como assim? Clique aqui no botãozinho Inscrever-se Para receber todas as minhas atualizações Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau